A palavra, senador. Obrigada, seu presidente. Eu gostaria aqui de lamentar profundamente o que assistimos no Jornal Nacional desta semana. O Jornal Nacional fez um belo trabalho, transmitido através de William Boni e Fátima Fernandes, a respeito do número de fraudes eleitorais por todo o Brasil. Entre o período de 2003 a 2009, encontraram, claro que, com a participação fundamental da Polícia Federal do nosso país, mais de 5 mil fraudes eleitorais, processos com fraudes eleitorais, entre os 2003 e 2009. São exatamente divididos por todos os 27 estados. Não só nos chocou a todos esse número, mas a mim pessoalmente, por ver e assistir que o Tocantins foi o campeão destes procedimentos terríveis. Ficou em primeiríssimo lugar com mais de 800 processos que envolvem crimes, denúncias eleitorais, de fraudes em eleição. Eu digo primeiríssimo lugar porque o segundo estado ficou com 400 e poucos processos e o primeiro Tocantins com o dobro de processos com crimes eleitorais.